Andar de skate, fazer piqueniques no jardim e exercícios físicos, tendo uma vista privilegiada do mar. E sabe qual o melhor? Totalmente de graça. O Bora-Li de hoje te apresenta o Parque Dona Litu. Então, Bora-Li? Música Localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a arquitetura do local foi criada e assinada pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer. O parque projetado por Oscar Niemeyer foi criado em homenagem à família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, como referência a esse monumento, simbolizando as mulheres nordestinas que tiveram que migrar em busca de novas oportunidades. O ambiente acaba se tornando um ótimo lugar para passeio e bastante opções de lazer para todas as idades. Ah, é muito bom, né? Tem ventilamento bom, a gente fica em família aqui, é muito bom. Eu acho legal porque é um ambiente bastante familiar, né? Então, tem as árvores que dão aquela sombra gostosa, o vento que vem da praia. E olha só, tem uma pista de skate única no norte e nordeste do parque em formato pau. Além de uma pista de culpa e um parque infantil, as crianças fazem a festa. Dá pra jogar de bola, brincadeiras com as coisas, passeio de vôlei, de, peraí, me esqueci agora, handball e também basquete. O espaço conta com várias opções de esporte e lazer para todas as idades. A feirinha que acontece todos os finais de semana é bem diversa e o visitante pode contar com a simpatia dos vendedores. Tem muita gente que mora aqui perto e não sabe da feira. É porque a frente desse parque, ela não é chamativa, né? Aí acha que é só aquilo ali na frente e não é. Gosto de trabalhar aqui porque é um ambiente familiar, não é? É um ambiente que reúne famílias para piquenique. Aniversário bastante, tem aqui aniversário de criança. A turma da igreja gosta de louvar aqui, entendeu? Muito bom para vir com a família. Então, o nosso Bora-Li de hoje foi aqui, o Parque de Dona Lindu. Um lugar muito bom, tranquilo. Você está com a família, você quer curtir com as crianças, enfim. É um parque muito, muito bom mesmo. Vale muito a pena conferir. Então, fica aguardando a próxima edição do Bora-Li. E segue nossas redes sociais. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos, tá bom? Então, se ligue em mais uma edição do Bora-Li. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos.